Abertura Abertura Oi meus amores, eu sou a Jill Helsing e venho convidar vocês para participar do evento Fee Cosplay Que vai acontecer no dia 22 de outubro no Teatro La Cúpula em Santiago no Chile Eu estou muito empolgada para ver vocês, então espero todo mundo lá Um grande beijo e não pode esperar a vê-los Abertura 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 Abertura